Em Espanha, a pandemia afundou o produto interno bruto em mais de 18% entre abril e junho. Comparando com o período homólogo de 2019, a queda da economia espanhola é superior a 22%. O principal fardo prende-se à redução acentuada do consumo interno, menos 19% na comparação homóloga e menos 15,5% na evolução em linha. As restrições impostas à circulação de pessoas para conter a propagação do novo coronavírus teve e continua a ter um impacto muito negativo no turismo. Uma das principais fontes de receita em países como Espanha, França ou Portugal, todos com derrapagens de dois dígitos no PIB. Em termos objetivos, o impacto da pandemia terá custado a Espanha cerca de 300 mil milhões de euros nestes primeiros seis meses do ano, o equivalente a pagar a pensão aos 10 milhões de reformados no país durante dois anos, estima o jornal El País. A atual evolução da pandemia, com novos surtos e um agravamento nas infecções, não permite grande otimismo aos espanhais.